E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o final de uma exortação. E quando a gente pensa que a gente tem um compromisso com a ação, um compromisso quando a gente se intitula cristão, de agir de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou, a gente não pode esquecer que por mais complicada que pareça a vida, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não entende, fala assim, como você pode descansar no meio desse turbilhão, como você pode se alegrar no meio de tanta confusão na tua casa, na tua família, e é aquela paz que só você pode experimentar e só Deus pode explicar e só com Ele a gente pode entender. Então é essa paz que vai guardar o teu coração, tá bom? E vai te ajudar a seguir em frente nessa quinta-feira com carinha de segunda e aproveitar o seu dia apesar de toda e qualquer circunstância. Deixa essa paz penetrar a sua vida, a sua alma, grude em Deus, porque assim eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais feliz e a vida vai ser cada vez melhor.